Convidamos todos os torcedores para o melhor jogo de futebol online, futebolteangame.com. Clique no link na descrição. Está no ar mais uma edição do Mercado da Bola. Eu sou o Douglas Luan e vou te trazer as últimas e principais notícias do futebol brasileiro e também internacional. Então se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo a se inscrever. Aqui você fica por dentro de tudo que rola no Mercado da Bola. E claro, deixa o like que é muito importante para o crescimento do canal, compartilha com seus amigos, que ajuda muito na divulgação. E se você quiser trocar uma ideia comigo, é só me chamar nas redes sociais do canal. Todas elas estão aqui na descrição do vídeo. Pode me chamar à vontade que eu vou responder a todos com muito prazer. Agora sim, sem mais delongas, bora logo para o vídeo de hoje. O Vitória anunciou a contratação do zagueiro Thalesson Kelvin, que reforça o clube na Série B e também na Copa do Brasil. O defensor de 23 anos chega após uma passagem pela Inter de Limeira. Sem espaço no São Paulo, o atacante Paulinho Boia foi emprestado ao Juventude. O jogador de 22 anos fica até o final da Série A do Campeonato Brasileiro. Como antecipei no vídeo de mais cedo, Camacho seria anunçado a qualquer momento pelo Santos. E no fim da tarde de hoje, isso aconteceu. O volante de 31 anos assinou com o Santos em definitivo até dezembro do ano que vem, e chega após rencindir o seu contrato com o Corinthians. Camacho foi um pedidor especial de Fernando Diniz para a sequência dessa temporada. Ele já vinha treinando desde a última segunda-feira no Cetera e Pelé. A Juventus anunciou nesta terça-feira que renovou o contrato de empréstimo do atacante Álvaro Morata. O novo vínculo é até junho do ano que vem. O atacante espanhol de 28 anos pertence ao Atlético de Madrid, onde tem contrato até 2023. Porém, para renovar o empréstimo, o time de Turim teve que pagar cerca de 10 milhões de euros. Após isso, o time italiano tem ainda a opção de compra estipulada em 30 milhões de euros. A Juventus voltou as suas atenções para mais um atacante, Ousmane Dembélé do Barcelona, que chegou a ser alvo algumas semanas atrás. O jogador tem contrato com o Barça somente até junho do ano que vem, e até então não aceitou a renovação imposta pela diretoria do clube catalão. Com isso, pode ser negociado nesta janela de verão europeu. Caso contrário, em janeiro ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe, e o Barça logicamente quer evitar que Dembélé saia de graça. O sonho da Juventus é antigo e acompanha a trajetória de Dembélé desde a juventude. Dembélé tem 24 anos e está avaliado em 50 milhões de euros, valores que o Barça espera receber para avançar nas negociações. Só lembrando que o atacante francês chegou ao Dobrussa Dortmund em 2017 por 135 milhões de euros, e foi sempre cotado como uma grande aposta no futebol. Porém, ele nunca conseguiu manter uma boa sequência com a camisa do Barça, e se desvalorizou bastante nos últimos anos. Ainda falando da Juventus, é que Tillemans é alvo para o meio de campo. Com a possibilidade de negociar Arthur e também Rodrigo Bentancur, o time da Turim precisa de uma reposição à altura. Desse modo, passou a monitorar o meio à belga, que fez uma grande temporada com o Leicester City. O Liverpool também está de olho e tem interesse. Mas ambos os times sabem das dificuldades nessa contratação. Isso porque o Leicester City está classificado para a próxima Liga Europa e trata Tillemans como peça fundamental para a nova temporada, e por isso não libera o jogador facilmente. O Meia de 24 anos tem contrato até 2023 e está avaliado em 55 milhões de euros. Porém, o Leicester City só libera mediante uma proposta superior a 70 milhões de euros. Com o contrato até 2025, Kepa está fora dos planos do Chelsea para esta temporada. A principal intenção dos Blues é emprestar o arqueiro para ter mais tempo de jogo e quem sabe voltar a atuar em alto nível. A Lazio da Itália demonstrou interesse no arqueiro de 26 anos e já fez os primeiros contatos, buscando desse modo evoluir nas negociações. Vale lembrar que o Chelsea pagou 80 milhões de euros no goleiro em 2018 e por isso não quer vendê-lo por agora, já que ele tem contrato longo e vai esperar ele se valorizar no mercado para daí sim uma saída em definitivo, já que hoje ele vale apenas 13 milhões de euros. Mas para ser valorizado, Kepa então tem que ser emprestado, já que não está nos planos de Tuchel e não terá espaço para a nova temporada. Fora dos planos do Real Madrid, Dani Sebadius entrou na mira do Milan. Os dois clubes têm uma ótima relação no mercado e como antecipei em outros vídeos aqui no canal, o time italiano tem negociações avançadas pela contratação de Brian Dias e também o Driozola. Aproveitando isso, a direção do Milan questionou sobre Sebadius, que também quer deixar o Madrid, pois sabe que terá pouquíssimas oportunidades nesta temporada. Só que dessa vez, ele quer sair em definitivo. A principal intenção do Milan seria tentar um empréstimo, mas com compra obrigatória fixada em 25 milhões de euros. As partes estão em negociações e o Milan se aproxima então de três jogadores do Real Madrid. Livre no mercado desde janeiro, quando reincidiu com o Atlético de Madrid, Diego Costa parece que finalmente definiu seu futuro. Após ser ligado à Benfica e também alguns times aqui do Brasil, o atacante tem um acordo muito bem encaminhado para defender o atual campeão turco, o Besiktas. De acordo com o jornal Fanatic, o espanhol de 32 anos vai receber 2 milhões e meio de euros por temporada, mais um prêmio em luvas de 1 milhão e meio de euros. A princípio, Diego Costa vai assinar por duas temporadas e deve ser anunciado de forma oficial já nos próximos dias. O argentino Guido Rodrigues é mais um alvo do Arsenal para o meio de campo. O jogador do Real Betis chega a pedido de Michael Arteta, e por isso, a direção já fez os primeiros contatos para buscar um avanço nas negociações. O meia de 27 anos tem contrato por lá até 2024, e atualmente tem um valor de mercado na casa de 22 milhões de euros. Porém, o time espanhol não está disposto a cedê-lo facilmente, pedindo no mínimo 50 milhões de euros para negociá-lo. Para seguir com interesse, o Arsenal projeta uma reunião já para os próximos dias, para então, desse modo, buscar avançar nas negociações, e lógico, baixar consideravelmente essa pedida. Após Manchester United e Bayern de Munique esfriarem as negociações por Saul Níguez, o Chelsea entrou na jogada e pode vencer a concorrência do Manchester City, que vem estudando uma troca por Bernardo Silva com o time espanhol. Vale lembrar que Saul Níguez está na lista de transferências do Atlético, que busca fazer grana para investir em novos reforços, já que Saul perdeu espaço na última temporada e se desvalorizou bastante no mercado. Thomas Tucho deu aval para a negociação e gostaria de contar com o meia para a próxima temporada. Tucho, inclusive, teria indicado o nome à direção do PSG quando trabalhava no time de Paris e agora novamente indicou para a direção inglesa. Por sua vez, o time londrino está disposto a investir 70 milhões de euros, valor mínimo pedido pelo time de Madrid para liberar o meio espanhol. E por isso, esse negócio tem grande chance de evoluir em breve. O substituto de Saul Níguez já está chegando. Isso porque o Atlético de Madrid acertou hoje a contratação de Rodrigo Depou. Pelo menos, é o que garante diversas mídias europeias, como os jornais Sky Sports e The Guardian. Além, claro, do renomado jornalista italiano Fabrizio Romano, que confirmou o acerto. O time espanhol acertou a contratação em 35 milhões de euros, onde o time italiano vai receber essa bolada. O argentino, de 27 anos, firmará um contrato por lá até 2026, chegando desse modo como grande contratação para o meio de campo. Arsenal e Milan também estavam interessados, mas desde o começo, o time comandado por Simeone mostrou ser mais forte, então conseguiu fechar com a contratação. Nos próximos dias, ele fará os exames médicos e deverá ser anunciado de forma oficial. Bom, galera, então essa foi mais uma edição do Mercado da Bola. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido. Se gostou, então já deixa o like, compartilha com seus amigos e se inscreva se você for novo e curtir o conteúdo aqui do meu canal. Ative também o sino de notificações. Desse modo, sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado em temporal. Como por exemplo, esse é o terceiro vídeo do dia. Se tu conferiu todos, deixe aqui nos comentários. Bom, galera, meu, muito obrigado a presença de cada um de vocês. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui!